O que é a praia? O que é a praia? Oi? Achou salgada? Achou salgada? Eu falei, não pode acarar. Aí, Gerardinho, nunca tinha vindo na praia, foi entrar, achou a praia salgada. Faz uma oração aí. Não pode acarar, não pode acarar. Ela é lá onde chega? Não pode acarar. Não pode acarar. Não pode acarar. Não pode acarar. Dá um alô com a câmera aí Alô Só isso mesmo? Estamos muito felizes, alegres, contentes de estar aqui hoje No mar do norte, vendo o Renilton Cadê o Renilton? Errei, eu tô aqui na minha boca Já que no braçando, no braçando, sai do lugar, Tati Ele pode tentar com o nariz dele, né? Com o nariz, vai mais rápido Com o nariz Com o nariz, vai mais rápido É, é, é É, é Bota junto com o do Renilton Vou botar mais pra longe que a água leva E aí Tchau, tchau.